Hoje eu vou falar os prós e contras de estudar em universidades públicas ou particulares. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Atay e eu falo de assuntos acadêmicos de modo geral. Bom gente, como vocês sabem, eu estudei em uma universidade federal, a UFVJM, por um longo período e atualmente eu estudo em uma universidade privada, a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, né, baseando-se nisso, eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre os prós e os contras de estudar em uma universidade pública ou em uma universidade particular. Alguns fatos aqui são bem óbvios, como por exemplo, a universidade privada tem uma mensalidade. Então a universidade pública é gratuita, gratuita entre aspas, porque a gente paga os impostos que serão direcionados para a educação. Infelizmente, nem todos têm acesso a esse ensino superior nas federais. Com relação ao ensino, nas universidades federais, principalmente as grandes ou mesmo as antigas, a maioria dos professores são doutores. Já nas universidades particulares, principalmente as pequenas e as interioranas, geralmente a minoria dos professores é que são doutores. Gente, não se engane, não é um título de doutorado ou de PHD que vai fazer um professor ser bom ou ruim. Na verdade, não tem nada a ver com isso. O professor, ele pode até ter somente a graduação e conseguir ali, por meio de um concurso, alguma coisa, dar aula para o ensino superior. Isso não depende, ele pode ser um excelente professor. Já outro professor pode ser PHD, pós-doutorado em alguma coisa e ele ainda assim pode ser um péssimo professor. Então, não se prenda tanto aos títulos, mas em geral, as federais, eles têm essa característica. Outra característica que é predominante das federais é que o ensino é de melhor qualidade na maioria das federais com relação às particulares. Entendam, isso não quer dizer que todas as particulares o ensino é inferior às federais. Pelo contrário, existem federais que o ensino é inferior a algumas particulares. Existem particulares com o ensino de extrema qualidade, são faculdades de renome, tradicionais, antiga, etc. Então, uma coisa não implica a outra. O que acontece é que a maioria das federais, o ensino de melhor qualidade, estão na maioria das federais e não na maioria das particulares. Então, entendam isso. Mas por que que isso acontece? Geralmente, a grade curricular dos cursos das federais é mais extensa. A carga horária é muito maior do que os cursos das particulares. Quando eu falo cursos, referindo a faculdade, eu estou comparando o mesmo curso. Eu vou dar aqui o exemplo da minha prima, né, Tatiana. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso com ela, uma entrevista com a Tati. Ela fazia fisioterapia na Unipac. Começou do zero de novo na UFVJM, fisioterapia. A partir disso, a gente consegue perceber que o aluno de federal, geralmente, o que mais acontece é que eles são melhor preparados do que os alunos das particulares. Isso acontece muito em prol da carga horária e do compromisso do aluno. Outra coisa muito comum nas particulares é o Unipac. Nas federais, isso não acontece. O aluno toma muito pau. Às vezes, ele passa ali com nota 60%, mas, geralmente, são alunos intermediários e que ficam muito longe de alunos de federais. Outra ressalva. Isto não é regra. Existem muitas exceções de alunos de escolas particulares que são anos-luz melhor do que alunos de federais que são medianos. Então, fica a dica também com relação a isso. Mas, o que mais acontece é o aluno da particular pagar a mensalidade certinho, conseguir o diploma ou o canudo dele e ir para casa. Mas isso é regra? Não. Não, Nanina, não. Tem muitos alunos de particulares que, ó, de 10, dá anos-luz na frente de alunos de escolas federais que são medianos que vão passando ali empurrados, tá bom? Agora, uma desvantagem da federal é com relação às greves. As federais, elas são extremamente instáveis por elas dependerem de verba pública. Então, há um sucateamento da educação muito grande. O que não acontece nas instituições particulares. Elas não param. As instituições particulares são empresas. Então, elas funcionam, né, com o pagamento das mensalidades ou várias outras formas de arrecadação de verba. Eu mesma, quando estudava na federal de Diamantina, eu peguei duas greves. Aqui em Minas Gerais, a Unimontes e também a UENG, a Universidade Estadual de Minas, sofre bastante com esse sucateamento da educação. É muito mais comum ter greves em instituições estaduais. Mas, ressalvo aqui, né, a USP, que é uma estadual, mas é a maior faculdade da América Latina. A USP é uma instituição de ensino diferenciada, então, é exceção também. Mas, de modo geral, as estaduais, elas sofrem muito com relação às verbas dos estados. Por outro lado, por a instituição particular ser uma empresa, gente, ela tem um dono. Então, ela visa a lucratibilidade, ela visa enriquecer alguém ou algumas pessoas. Aqui na Faculdade de Ciências Médicas, é uma instituição filantrópica. Então, todo o dinheiro arrecadado, suponho eu, que ele é convertido no SUS, no atendimento ao SUS, e também em toda a rede de ensino. É investido no ensino, na educação, em melhorias. Outra coisa, nas federais, existe uma burocracia muito grande. Não são todas, mas a UFJM é uma burocracia danada para você conseguir algumas documentações. Já na particular, aqui na Ciências Médicas, por exemplo, é muito mais ágil. É claro que pago, né, gente? Então, o processo anda muito mais rápido com relação à agilização de documentação. Por exemplo, planos de ensino, declaração, protocolo, etc. É numa facilidade, numa agilidade muito grande. O centro de atendimento é muito rápido, o atendimento, as solicitações. Tudo funciona muito bem. É claro que ainda existem melhorias a serem feitas, né? Bom, gente, para finalizar, eu gostaria de falar, né, um pouquinho, porque lá no começo de 2020, eu decidi, pela particular, né, pela Faculdade de Ciências Médicas. Cheguei até mais para frente aqui para eu conversar com vocês sobre isso. E aí, o que aconteceu? No contexto da pandemia, as faculdades particulares, elas implantaram o ensino remoto e depois o ensino híbrido com muito mais agilidade. Porque também, né, elas não distribuíram tablets para os alunos, não colocaram acesso à internet nas moradias dos alunos. Então, as federais teve que entrar com toda essa questão socioeconômica primeiro e a maioria delas não tinham verba para fazer isso. Outras ficaram amarrando a verba. Sim, isso é uma indireta. O ensino remoto, ele está sendo implantado nas federais. Agora, de forma gradativa, eles estão retomando o ensino presencial, o ensino híbrido, etc. As particulares não pararam. Então, de 2020 para cá, eu não sei se isso é uma vantagem. Mas, por exemplo, eu posso citar um caso de um colega meu, a gente estudava junto, ele passou na federal e na particular. Lá na UFVJM, eu dei ele várias dicas sobre a faculdade, etc. Mas o que aconteceu? Ele não tinha efetivado a matrícula ainda presencialmente. Ele só tinha mandado a documentação online e resguardado a bolsa dele lá na UFVJM. Enquanto isso, ele deu continuidade no curso dele pela particular. E o que aconteceu? Ele já estava no quarto período da faculdade particular e aí ele teve que trancar para fazer a matrícula no primeiro período da federal. Isso porque você não pode fazer dois cursos ao mesmo tempo. Ele voltou para o primeiro período porque eles não tiveram nenhuma aula, nenhuma assistência durante todo esse tempo. Então, podemos pensar que isso seria uma desvantagem, que ele ficaria atrasado, mas podemos pensar também que isso seria uma vantagem. uma vez que esse ensino remoto pode ter sido de pouca qualidade ou nenhuma e os alunos não conseguiram absorver muito conhecimento, ter um bom rendimento, ter um bom ciclo de aprendizagem e agora ele vai ter a oportunidade de fazer isso de uma maneira mais calma, presencial, podendo absorver muito mais conhecimento e se tornar um bom profissional no mercado de trabalho. Então, eu não diria que isso é uma desvantagem, mas é uma situação que a pessoa teria que decidir qual seria o melhor para ela e se realmente ela ia dar conta dessa decisão e conseguir levar isso até o final. E foi o que eu fiz, eu não me arrependo de ter entrado na particular, de conseguir andar bem nos estudos, é claro que de forma presencial é outra coisa, agora nós estamos no ensino meio presencial, meio híbrido e eu percebo que o meu rendimento em sala de aula é muito melhor. Quando eu chego na sala de aula, minha pupila até dilata para prestar atenção no professor. Quando eu estou aqui pelo notebook, eu tenho sono, eu tenho vontade de dormir, eu tenho vontade de mexer no celular, na cozinha, ver o que tem na geladeira, então essas situações que acontecem. Então isso pode ser uma vantagem ou desvantagem dependendo do ponto de vista. Eu gostaria de falar com relação à diversidade. Aqui na Ciências Médicas, eu percebi, por ser um curso eletizado, Medicina, Faculdade de Ciências Médicas, é uma faculdade tradicional de Minas Gerais, é uma coisa muito, muito homogênea. Tem ali seus nuances, mas é muito pouco visível. Já nas universidades públicas, existe uma diversidade muito grande, inclusive de pensamentos e desde o primeiro período na faculdade pública, você é incentivado constantemente a desenvolver o seu senso crítico e o seu pensar. Na faculdade particular, isso não acontece. O seu pensamento vem pré-formado da sua casa, bonitinho, conforme seu pai e sua mãe e você vai dando continuidade naquilo. os professores, eles não nos provocam a uma reflexão. Lembrando que eu não estou falando aqui de polarização, o que acontece nas federais, nas particulares, em qualquer lugar tem professores esquerdistas, professores direitistas. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso há muito tempo atrás. Vou deixar o card aqui para você assistir se você tiver interesse com relação à polarização nas universidades federais. Mas esse não é o ponto. O ponto é que nas federais, eles desenvolvem muito bem os alunos, tem vários tipos de professores, de várias metodologias e que consegue desenvolver muito bem o aluno para que ele consiga por si só pesquisar e analisar, buscar informações em fontes confiáveis que ele tem interesse sobre determinado assunto, quaisquer que seja esse assunto, para que ele não seja manipulado, para que ele não aceite uma informação pronta. É claro que vão ter alunos que não vão conseguir fazer isso ao longo do curso, mas isso é muito forte na universidade pública. É tanto que os alunos, muitos alunos das universidades públicas tornam-se ativistas de determinadas causas sociais. Eu acho isso muito importante para que a universidade forme seres pensantes, seres que não aceitem informações prontas ou que sejam totalmente polarizados. Essa é uma diferença muito clara nas federais, essa transformação do ser humano quando ele chega. Quando eu cheguei na universidade federal, minha mentalidade era uma e com o passar do tempo eu fui mudando, moldando. É claro que existem muitas coisas ainda para ser melhorada, para evoluir ainda. Eu ainda estou em um processo, a gente sempre está em um processo, mas melhorei bastante com relação a antes de entrar na federal. Já na particular, eu não vejo isso acontecendo em momento algum. Eles ensinam aqui, por exemplo, na faculdade de medicina, o básico do básico da humanização para sermos médicos humanos, porque isso é obrigatório, é cargo horário obrigatório, mas não falam nada com relação a outras questões. A saúde, né? A saúde é educação, a saúde é cultura e a saúde é política também. Então, são vários fatores sociais que estão ali enraigados na saúde e que devem ser pensados por nós, futuros profissionais da saúde. Mas não só por nós, por qualquer outro cidadão, inclusive os que estão em formação e uma graduação superior, que vão ser a massa pensante desse país. Então, gente, por enquanto é isso. Eu posso fazer um vídeo 2 falando sobre cada um desses fatores detalhadamente, o que eu acho sobre eles. Dariam vídeos grandes também. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.